Povo amigo de Santa Terezinha, estou aqui para agradecer a vocês pela excelente votação que tivemos de votos dos amigos fiéis, mais de 2.200 votos que sufragaram meu nome. Bom, infelizmente houve um imprevisto e houve a impuminação na primeira instância e o prefeito saiu mentindo, desafiando a própria justiça, dizendo que meus votos sequer seriam apurados. Isso foi o que ocorreu e que muita gente infelizmente acreditou nele, achou que os votos iam ser impugnados, quando já mandamos todo o protocolo para Brasília, onde iremos ganhar. A mesma coisa ele fez na campanha passada em que jogou a responsabilidade de um assalto para Terezinha e muita gente acreditou nele. E isso foi lamentável. Ele não dizia que queria ganhar de mim? Então por que ele apelou para essas duas falcatruas? Eu queria saber por quê. A primeira, de rogar o assalto para Terezinha. E a segunda, de desafiar até a própria justiça eleitoral, mentindo e dizendo que meus votos não seriam contados. Apurados. Então isso é um fato lamentável. Quero agradecer a todos e dizer que minha porta e a porta do Dr. Rui, da casa dele e onde estivermos, estaremos sempre como médico e como amigo de vocês. Meu grande abraço.